mais uma partida do canal de sinoprano que recém tá pro Brasil ao vivo do canal de sinoprano que recém tá pro Brasil é o sol, é o céu sim, é o velho é o sol, é o céu sim, tá bom, tá pro Brasil, é o vivo escutem, compartilhem esse canal, tá? ao vivo aham é o céu 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 é o é o Rony é o Rony vai narra a partida vai lá Rony, narra a partida oi, tamo aqui pra provar que o narrador joga sininho então vamos ver agora tá, o narrador caraca matou bem matou bem matou bem hein olha só vai jogar no dolox não tá fácil é uma bola caraca moleque de frente é um bandido é um cavalo é um cavalo é maior é maior é maior agora ele vai jogar Eu vou deixar o áudio aqui Porque estão me chamando ali Mas acompanha a partida aí Pode acompanhar a partida sem áudio Oi, Rony Esse é o Rony Olá, Adriano! O Adriano chegou aqui ainda não Não? Não 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 O que você está falando? Obrigado. Obrigado. O que você está falando? 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 Não é correria, é na bola aí É de baixo, pega em baixo, olha lá E o Messi, gol Messi com a bola de misto, forte Direto, pede, mano, já está a bola dos velhos Vai ser gol Que não deixou, velho Também não, cai Cai, se jogar direito, cai Se não jogar, não cai Valeu, irmão Valeu, irmão O Benítez O meu pai, a gente tem o levantamento Lúmero aqui, ó Lugado ali pra ele Bateu, olha lá Vamos, vamos ver, galera Se eu bater aqui, eu vou A parte da figura certa Se errou, o Vinítez Entendeu? Agora que não se faz O Impaçete, o Impaçete Aqui do pé de mão Já tu vai lançar a partida, hein? Hein? Joga no P2 Não, eu volto Joga no P2 Só perdo mais, vai Quer, não está com medo? Não, não tem medo, não vai Não, não tem medo Eles não perder, não vou Não, não tem medo Hã? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Taca na gente, vai Fechou? Estou tirando o passado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não é apostólico Porque vão perder Só fazer a visada Não, não vai lá Eu vou chegar lá Eu vou fazer a visada Eu vou fazer a visada Eu vou fazer a visada Você é próximo Você é próximo É próximo É próximo Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Você tem que fazer Você é próximo Fala! 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 Não tem ninguém não! Bandido! Não tem ninguém não! Não tem ninguém não! Chega o tempo! Chega o tempo! Chega o tempo! Chega o tempo! É! 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 Olha! Espera aí! Chega o tempo aqui! Cuidado o tempo! Cuidado o tempo! Pois não tem uma batalha para me matar aí! Nenhum! Uma cerveja só a gente! Pegue junto! Quem quiser entrar! Pegue junto! Pegue junto!